Salve, gordinhas e gordinhas da Fala do Céu, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, já vai deixando aquele grande like e também qual que é a palavrinha de início pra deixar aí nos comentários porque tá ligado como é que é, né? Cultura! Então, deixem muitos comentários aí com a palavrinha cultura. Redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição. Segue lá que a gente faz lives ou no Facebook ou no Instagram. E se você é novo, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo e também assine o sininho porque a gente não faz só esse tipo de vídeo que a gente vai falar hoje. A gente tem que mostrar a nossa vida aqui nos Estados Unidos, em Nashville, Tennessee. Muita gente pediu e a gente vai começar a tentar fazer vídeos diferentes. Assuntos do relacionamento, assuntos de Estados Unidos. No futuro a gente quer fazer ainda vídeos de preços, mas ainda não dá, mas a gente vai fazer. Hoje iremos falar de diferenças culturais entre Brasil e os Estados Unidos. Tá se achando. Primeiramente a gente vai falar sobre maioridade. O que é maioridade? A maior idade que tiver. Isso. Existem algumas diferenças de idades entre 16, 18 e 21 anos, certo? Pois é, existe uma diferença de 2 e 3 anos de cada número, né? Não, na verdade não é isso. Na verdade existem umas leis diferentes dessas idades. Com 16 anos aqui nos Estados Unidos você pode casar com a permissão dos pais, como vocês já sabem. E vocês podem tirar a carteira de motorista novamente com a permissão dos pais ou a permissão de quem tiver sua guarda. E você pode ser emancipado novamente com a permissão dos pais ou por ordem de juiz. Diferente no Brasil, você não pode casar nem com 16 anos, mesmo que os pais aceitem, e também você não vira emancipado, né? E também você não pode tirar a carteira com 16 anos. Então tem essa pequena diferença. Com 18 anos aqui nos Estados Unidos você pode dirigir, tirar sua carteira de motorista, né? Sem a permissão dos pais. Pode casar sem a permissão de ninguém. E você já é maior de idade, então você mesmo é responsável pelos seus próprios atos. E se você cometer um crime, os seus pais não vão poder te salvar. Isso eu acredito que 18 anos Brasil e Estados Unidos é igual. Mas e 21 anos? Com 21 anos tudo que não foi liberado ainda já é liberado. Então você pode entrar em balada, você pode comprar e consumir bebidas alcoólicas e cigarro. Você pode fazer o que você quiser. Pode entrar em bar, pedir bebidas lá. Pode fazer muitas coisas. Pode ir em clubes adultos. Tem algumas coisas de 21 anos que comparado ao Brasil você já pode fazer com 18. Já pode fazer com 16. Como beber, fumar. Poder não pode, né? Mas as pessoas burlam as leis no Brasil e é assim que é. Mas com 18 você realmente, legalmente pode fazer essas coisas, né? No Brasil. Pode. Mas tem muita gente que faz com 16, 14 e por aí vai. Agora iremos falar da proibição de bebidas alcoólicas nas ruas. E isso eu fiquei em choque porque quando eu falei com ela e citei com ela algumas coisas, tem muita coisa diferente. Muita. Primeiro, os detalhes dessas leis mudam de cidade para cidade, de estado para outro estado. Então muda um pouco. Mas, em geral, você não pode consumir ou segurar na mão sem alguma cobertura, tipo um saco ou um pano ou algo assim. Qualquer bebida alcoólica. Então, por exemplo, se você quiser andar até a casa do seu vizinho segurando uma garrafa de cerveja, você pode tomar uma multa, pode ser preso, pode ter problemas com a polícia. No mínimo, a polícia vai te mandar parar e vai pegar a sua garrafinha e vai jogar no lixo. Mas no Brasil, a única diferença que eu achei meio bizarro aí é que você não pode beber e depois dirigir e nem beber dirigindo. É. Agora, andar bebendo, essas coisas, no Brasil não tem essa lei assim, não. Em alguma cidade, ninguém vai te prender se você beber assim. Mas, por exemplo, aqui em Nashville, onde a gente mora, eu já vi pessoas bebendo na piscina. Isso já é dentro de um condomínio e não é considerado na rua, entendeu? Legalmente, não é na rua. Agora, a gente vai falar um pouquinho aqui de escolas, né? Porque eu não curtei muito esse negócio de nome escola, né? Mas como é que é escola nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, algumas coisas mudam de cidade para cidade. Por exemplo, em algumas cidades, as escolas públicas são melhores do que as escolas particulares. Em outras cidades, é exatamente ao contrário. O que sempre é verdade é que escolas particulares custam uma nota lindíssima e as escolas públicas são de graça para todos. Isso no Brasil já é um pouco diferente. Normalmente, as escolas públicas não são tão boas assim. Nem a educação, nem como ensinam os alunos, não é tão boa assim. E sim, na parte de cercar uma escola particular, está no mesmo nível. Aqui realmente depende da escola. Então, toda a família senta quando os filhos alcançarem aquela idade de ir na escola. Os pais sentam, conversam, veem as diferenças e decidem se é melhor mandar o filho para uma escola particular, se eles têm condições de fazer isso ou se uma escola pública basta. Agora, vamos discutir a questão de salário mínimo e empregos. Que é uma coisa que muita gente pergunta para nós. Uma palavra que eu falo muito e que realmente se aplica bem a essa questão é a palavra depende. Realmente, aqui é uma questão de empregos e como você recebe seu salário, depende muito da empresa. E também, ou talvez do seu patrão, né? Sim. Por exemplo, aqui você pode receber seu salário como um salário mensal, quinzenal ou semanal. Depende totalmente do seu emprego. Já no Brasil, como todo mundo sabe, é sempre mensal. Dificilmente você vai achar um que é quinzenal ou semanal. Mas a regra básica das empresas que eu trabalhei, pelo menos, sempre foi mensal. Aqui o mais comum é quinzenal, mas como eu disse, depende muito. Mas tem trabalhos também aqui nos Estados Unidos que é por hora, né? Sim. Aqui tem o que nós chamamos de salary job e o que chamamos de hourly pay. Então, aqui é um pouco diferente. Ou você pode ser pago pelas suas horas de trabalho. Por exemplo, se você trabalhar seis horas, você vai ganhar um salário diferente naquela semana ou naquele mês do que se você estivesse trabalhando oito horas naquele dia. Em outros empregos, você tem um salário fixo. Se você aparecer no emprego ou se você tirar um dia de folga, não importa. Você vai receber um salário totalmente fixo. Sempre o mesmo número, todo mês ou toda semana. Além de ser semanal, mensal, quinzenal e às vezes por hora, também tem a famosa gorjeta. Que no Brasil não é obrigatório, mas... Aqui na lei, não é obrigatório dar uma gorjeta para o seu garçom. Porém, na nossa cultura, na sociedade, se você não der uma gorjeta e uma gorjeta boa, você é considerado como uma pessoa muito rude, mal educada, uma pessoa que não tem compaixão no coração, todo mundo na mesa vai te odiar, o restaurante inteiro, o dono do restaurante vai ficar em choque. Algumas pessoas vão desmaiar no chão? Não, exagerei. Mas, tipo, realmente, ninguém entende o conceito de não ter dinheiro para dar gorjeta. Ninguém entende esse conceito aqui. Até porque temos empregos que não ganham tanto dinheiro. Acaba que a gorjeta é o aumento do salário da pessoa, né? Tanto que, na lei federal, existe um salário mínimo por hora, certo? Só que, em empregos em que você pode receber gorjeta, esse salário mínimo vai de 7 dólares e 25, que é o salário mínimo para empregos normais, para 2 dólares e alguns centavos por hora para empregos como garçom, garçonete e taxista e essas pessoas que recebem gorjeta. Então, se você não der gorjeta para o seu garçom, o garçom pode acabar passando fome. É de tão importante que é dar gorjeta para a pessoa. Vamos falar de apartamentos e casas. No Brasil, a gente sabe que é muito normal você alugar casas, alugar apartamentos, comprar casas, comprar apartamentos. Mas e aí? E aqui nos Estados Unidos? Aqui é um pouco diferente. É claro que não existe uma lei proibindo essas coisas, mas geralmente é anormal você comprar um apartamento ou alugar uma casa. Tanto que quase nenhum condomínio e nenhum prédio oferece um apartamento para você comprar. Você pode alugar, mas você não pode comprar. Só que em cidades enormes como Nova York e Los Angeles e essas cidades enormes, às vezes os ricos vão encontrar apartamentos chiques para você comprar. Mas o povo normal, o povo comum, não compra apartamentos. É mais provável comprar casa. E outra coisa que tem em casas que eu achei muito diferente, eu não sei se tem assim em todas as cidades e ela vai falar pra gente, que é aqui em Nashville, pelo menos eu vi, as casas não têm muro. É verdade que é menos comum nos Estados Unidos você encontrar uma casa com um muro. o que mais tem, se tiver algo, vai ter uma cerca. E em muitos casos nem tem isso. Então, realmente, se tiver uma cerca, geralmente não é uma cerca de segurança, eles têm uma cerca pra enfeitar a casa. Muitas vezes a cerca é bem baixinha e... Quer ter um coelho pula. É, exato. Não é pra segurança. Até condomínios. No Brasil tem muito condomínio fechado. E aqui não. Qualquer um entra. Tem condomínios fechados e tem condomínios abertos. E tem uma grande variedade. Eu não vou dizer que uma é mais normal que a outra. Depende do bairro, depende da cidade. E depende da sua preferência. E vamos falar de um assunto que eu, particularmente, absolutamente amo. Alimentação! Café da manhã, almoço e jantar. Que horas e o que vocês comem, mais ou menos? Aqui, o café da manhã, depende... O horário disso depende de quando você acordar. Quando você acorda, você come. Então, pode ser da sexta manhã até às onze. Dependendo do seu horário pessoal. O que nós comemos? Comemos ovo mexido. Comemos ovo frito. Comemos bastante bacon. Menos eu, né? E os outros muçulmanos do país. Ou comemos bacon de peru também. Tem essa opção. Comemos pão torrado. Comemos cereais. Comemos frutas. Uma coisa que não comemos é lanche ou misto quente. Como no Brasil, né? É, não existe isso. Quando eu fui no Brasil e eles me serviram o que eu considerei como um sanduíche, eu olhei pro meu prato, meio cedo de manhã, e pensei... Esse país é composto de um bando de doidas. E é claro que eu não posso deixar de falar que no café da manhã, o que é mais tradicional é waffles e panqueca doce. Comparando com o Brasil, é que o brasileiro não come tanta coisa pesada de manhã. Ele come a fruta, come bolachinha, come um sanduichinho, um café com leite. Aqui, não. A comida de manhã tem que ser algo pesado pra começar o dia daquele jeito. Agora, o almoço, Gordinha. O almoço, acho que não tem tanta diferença, assim, acho que mais o horário, né? Na verdade, temos uma diferença enorme. Aqui, nós comemos algo pesado no café da manhã, mas no almoço, comemos só um lanchinho. Geralmente, no almoço, é um sanduichinhozinho de presunto com queijo, ou peru com queijo, e uma batata chips, ou uma batata frita, ou hambúrguer com batata frita, um refrigerante e só. Esse é o tradicional. É óbvio que tem gente louca, que nem eu, que sai fora dessa tradição. Agora, a gente lá, não. Tem que ter aquele arrozinho e feijão, né? Com uma saladinha, um bifinho tradicional. E pá, senão a gente passa fome trabalhando, né? Agora, a janta, meu Deus, esse é o choque cultural pra mim. As pessoas jantam aqui às 5 horas da tarde, amigão. 5 horas da tarde eu tô lanchando no Brasil. Aqui, lanche da tarde, na verdade, não é uma palavra pra isso, mas é uma palavra pouco usada, ninguém realmente come à tarde, ou se comer, é uma bolachinha ou um biscoito. Ninguém come, assim, um sanduiche à tarde pra depois jantar. Ninguém faz isso, porque o almoço e a janta são tão próximos um ao outro, entendeu? Ou uma coxinha à tarde. Votar! Aquela coisa que eu amo, só que não. No Brasil é um pouquinho diferente. No Brasil, você pode votar com 16 anos. E aqui, gordinha? Aqui, você não pode votar até que você tenha 18 anos, e eles são bem rígidos com isso. Na última eleição, faltava 3 dias no dia das eleições pra eu fazer 18 anos. Eu não pude votar, porque 3 dias faz toda a diferença no mundo, não é mesmo? Votar já não é obrigatório aqui. Votar é um direito, mas não é uma responsabilidade. Votar já não é obrigatório aqui. Votar é um direito, mas não é uma responsabilidade. Se você não votar, ninguém vai achar estranho. Pouca gente vota, né, dependendo da eleição. E realmente, eu acho isso um pouco ruim, na verdade, porque muita gente que devia votar, que devia participar de uma sociedade civil, não participa. Nisso a gente já discorda um pouco, porque eu acho que cada um deve votar se quiser votar, porque acaba votando fazendo cagada. Então eu acho melhor, do jeito americano, que você vota se quiser. Mas eu acho errado que com 16 anos você já poderia votar. Vamos falar sobre como tirar a carteira de motorista. E aí é que tá, tem umas coisinhas bem diferentes, como por exemplo, autoescola, existe nos Estados Unidos? Sim e não. Existe, mas é uma coisa não obrigatória e pouca gente participa de autoescolas. Porque justamente custa muito. Custa 1.200 dólares pra fazer um curso, no mínimo. Sendo que no Brasil é obrigatório. Você fazer autoescola, você fazer as aulas de escrita, você tirar a prova escrita, que também tem, a prova com carro também tem, mas é muito mais caro que aqui, como normalmente. Na minha época eu paguei carro e moto 700 reais. Hoje eu já soube que tá 2 mil e pouco. Então, tipo, é uma diferença gigantesca, que até a gente viu preços aqui em Nashville. Pra eu fazer só a prova escrita é 3 dólares e pouco, por aí 5 dólares. E eu só vou pagar o valor da carteira se eu passar em tudo. E quanto que é o valor da carteira? Aqui em Nashville eu interneci 28 dólares pra você tirar a carteira de carro. De moto eu acho que era 18, um pouquinho menos, um pouquinho mais, não lembro. Mas nenhuma carteira que eu vi lá passava de 100 dólares. Aqui você pode muito bem, vai lá, estuda o livro, você faz a prova, pega o carro da sua mãe, do seu tio, do cachorro, de quem for, e vai lá e faz a prova e passou, tá tudo certo. Isso em apenas uma semana. Iremos falar de fazer amizades. E assim, é um ponto que mais mexeu comigo e ainda mexe nos últimos anos que eu estou nos Estados Unidos. Eu já tô aqui quase 3 anos e meio, quase isso, 3 anos por aí. E ainda é uma dificuldade pra você fazer amizade com o povo americano. Eles são muito fechados, assim como o europeu. E eu aqui, europeu. E é uma coisa que, diferente do Brasil, o povo é muito mais aberto pra amizades. Pessoações vão ter no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Coreia, na onde for, ok? Mas o povo brasileiro, sim. Ele é mais aberto, ele é mais contagiante, ele é mais, sabe? Extrovertido. E é muito mais fácil de você conversar sobre tudo. Ela é americana. Minha esposa, eu já falei que, tipo, ela não nasceu aqui. Não nasceu aqui. Porque ela tem muito, como um povo brasileiro, sabe? Ela é muito extrovertida e tudo mais. Se eu não sou americana, sou o quê? Sou alien, é isso? Você é uma americana que nasceu nos Estados Unidos Brazilian, ok? Porque nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, você não nasceu, não é possível. Em geral, o americano, apesar de ser gente boa, como todo ser humano é por dentro, geralmente é uma pessoa boa, o americano é mais introvertido, é mais formal em suas interações. Outra coisa é que você não pode prestar uma menina, uma mulher, porque vai achar que você tá dando em cima. Sim, eu tive que até explicar isso pra ele. Amor, eu não me importe se você abraçar alguém. Eu adoro dar abraço em todo mundo. Se vocês inscritos vieram pra cá pra falar comigo, olha, eu vou abraçar todos vocês. Aqui na nossa cultura, entre americanos, se um americano abraçar uma americana, a americana já acha, nossa, ele gosta de mim, meu Deus. Que eu já acho muito chato. E tanto que teve muitas americanas que já sabem que eu era brasileiro e sabem como é que é o povo brasileiro, sul-americano, enfim, latino, que elas vinham me abraçar. Eu não ia abraçar. Tomem cuidado, você brasileiro, com todas essas coisas que a gente falou aqui, quando você é feia, é pra não, eu não cometei os erros que eu quase cometi. O que vocês quiserem que a gente querem fazer nos próximos vídeos, deixa aí embaixo também, né, nos comentários. E é isso. Se você gostou, deixa aí também nos comentários, deixa aquele grande like, compartilha, comenta, se inscreve aqui também no logozinho, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os seus últimos vídeos, por favor, vão lá, assistam e deixam um grande like. É isso aí, galera. Não se esqueçam também de ativar o sininho, pelo amor de Deus. Tamo junto. Misturado. E tchau.